Comprei essa bomba nova, custou 750 reais, essa bomba submersa, e eu vou encarar fazer a instalação dela ali. Eu já estou com a afiação da outra lá no ponto, quase que no ponto, né? E vou fazer a ligação elétrica dessa bomba, porque sem água não está dando certo aqui não, viu? Dezembro do ano passado, que eu estou sem bomba aqui, nós já estamos no mês de outubro. Dezembro para outubro é muito tempo que o camarada não dá jeito de uma bomba, né? Então é por isso que eu fiz negócio logo numa nova zerada. Continuando aqui as filmagens, aqui eu estou com o material para fazer a instalação. Aqui eu tenho uma luva, aqui um adaptador de 32. Uma luva com adaptação com rosca, um vedo a rosca, a cola, e aqui a fita de alta fusão, né? Para dentro da água aqui, aqui tem o capacitor. Capacitor de 25. É, 25 esse aqui. Para esse tipo de bomba aqui, né? Vou substituir por esse aqui, está meio apagado aí, não dá para ver a referência não, mas ele é mais potente. E aqui está a bomba ainda no plástico aqui, para tirar aqui, deixado ali embaixo, olha. Vou botar a bomba aí, zero bala para botar. Aí tem esses quatro fios aqui, aí durante o vídeo aí você vai vendo como é que eu vou fazer aqui. Esse daqui eu vou anular ele, anular e a ligação fica toda nesses três aqui. E o cano aqui há mais de seis meses aqui, atrapado aqui nesse cajueiro. Do mesmo jeito que estava no último vídeo que eu tinha mostrado, está aqui o cano. Eu tenho que limpar aqui, que ele está encostando na areia. E colocar lá para dentro, daqui a pouco. Aí durante todo esse tempo que eu fiquei sem bomba aqui, eu estava pegando água aqui, dessa jovem aqui. E aí, Nabi? Quero agradecer aqui pelo tempo que você me ajudou com essa água, viu? Não, não precisa, a gente está mais para ajudar uns aos outros. Isso mesmo. A bebê com o cajuzinho ali na mão. Pois é, Nabi, aí eu vou colocar essa bomba aqui. Eu pode ter certeza que a água pode não ser com tanta qualidade que nem a sua, mas precisando a gente está aqui, viu, também. Se quiser, estamos aqui para nos ajudar. Está certo. O teu poço lá está funcionando, né? Está tudo legal, né? Está tudo bem, está ótimo. Se você precisa, pode buscar água lá também. Pessoal, essa vizinha aqui é nota 10, viu? A gente tem que ressaltar isso daí. Muito obrigado mesmo. E vamos aqui seguir com o procedimento aqui de montagem da bomba. Pronto, já tirei o capacitor velho, que é incompatível com essa bomba, que a potência dela é menor. E aí está, ó. Os fios cortei, coloquei no mesmo lugar aqui, ó. Para aproveitar, né, a instalação já estava feita já. Só fiz trocar aqui, ó. Certo? Vamos colocar o cano de 32 aqui dentro. Ele tem que passar por aqui, ó. Por aqui por dentro, para descer ali dentro do poço, ó. E está aqui ele aqui. Limpar a areia, né? Aqui está, ó. Agora vamos colocar o adaptador aqui de 32, né? Aqui está, ó. É uma luva com o adaptador aqui, roscado aqui para 32, ó. Viu? É aqui para cá que ele vem. Colocar só a velha da roscazinha, nem precisa. Eu vou colocar aqui, ali embaixo. Pronto, bem fixado. Aí eu vou colocar uma luva aqui, ó. Para encaixar lá a bomba. Já botei a cola. Luva colocada. Agora vamos colocar ali. Aqui de repente o tempo mudou. Chuva. Aqui eu não sei dizer direito as informações. Porque eu não tenho curso de eletricista, né? Se esse fio que vai ficar sobrando, que eu não vou ligar, ó. Esse aqui. Só vou ligar esses três. Aí eu não sei se esse fio aqui que está sobrando, ele tem a ver com a questão da... Da boia elétrica. Não sei se é isso, né? Se tiver algum eletricista aí assistindo esse vídeo, pode me dizer aqui, informar aqui para os inscritos aí. Para o pessoal que está comentando no vídeo, né? A função desse fio aqui. Em que situação a gente liga esse fio? Eu imagino a questão da energia 110 volts. Ou 127, né? Isso aqui é uma opinião de quem não entende, né? A gente não dá para saber tudo. Ou a boia elétrica, né? Se eu entender assim 100% de algo, eu vou dizer. Mas se eu não entender... Só me informei que esse aqui a gente não liga. E vamos lá. Vai ficar aí. Vai ficar a dúvida aí. Mas não interessa. Ele para mim não interessa. Interessa esses três aqui. Ligação feita, ó. Ligação feita aqui, ó. O preto aqui. Esse daqui não passa pelo capacitor. O capacitor vem para esses dois aqui, ó. Ok? Porque aqui é o fio que vai para lá, ó. Esse fio aqui, ó. Tá aí. Vai. Coloquei esse negócio aqui porque tinha chovido. Estava protegendo aqui. Pronto. Capacitou esses dois aqui. E o preto, você viu lá. Viu como é que é, né? Ele passou direto para a bomba. Pois é. Deu um sereno. Tinha botado a bomba aí de baixo, ó. Deu uma chuvinha aí. Agora eu vou encaixar ela aqui, ó. Encaixar aqui. E descer. Descer esse cano aí para dentro do poço. Então, dito isso, a gente vai agora colocar a fita. Fita isolante. Essa daqui pode ser uma fita comum, bem colocada. Mas eu tenho a fita de alta fusão ali. Acho que eu vou colocar em todos. Mas principalmente o que vai mergulhar na água, né? Que é o que esse ali que vai descer. É que precisa da fita de alta fusão. Não pode botar dessa comum, certo? Então, eu vou encapar eles aqui com a fita. Para depois encaixar a bomba, né? Que está aqui de baixo, protegida do sereno que deu aí, ó. Encaixar ela aqui no cano para descer lá, ó. Certo? Vamos nessa. Aí, ó. A fita de alta fusão, ela estica, ó. Ela é uma fita que estica muito. Aí ela faz o adesivo aí para colocar dentro de água. Ó, fios elétricos ligados com ela, ó. Dentro d'água. Conexão tudo certinho, como eu já mostrei aí. Certo? Agora vamos encaixar aqui. Aqui essa luva ali no cano, ó. E começar a descer. Aí eu já volto com o vídeo. Já quando eu já estiver. Colocar da bomba lá no lugar. Colocar aqui agora. Agora a cola aqui na luva. Nesse cano aqui para encaixar. Essa peça no cano que vem lá de cima, ó. Pronto aqui. Coladinha aqui já, ó. Encaixado. E agora é descer. Descer ali, buraco lá dentro. E aqui está, pessoal. Cano colocado no poço. Aquela cordinha aí, ó. Amarrada, segurando aqui no nó. Deixei para finalizar esse vídeo agora de manhã. Porque entrou pela noite. E aí a bateria do celular foi embora. Não deu nem para gravar a descida do cano. Mas está aí, colocadinha aí, ó. Certinho. Já coloquei, coloquei esse cano aqui, ó. Ainda ontem de noite, ó. Viu? Só mesmo para... Canozinho aqui. Para sair a água. Depois eu vou organizar aqui a encanação. Depois eu só mudar esse... Mudar esse poste. Vou colocar aqui uma madeira mais interessante, né? Está muito desgastado aí. Aí eu vou ligar aqui para ver o estrondo de água. Aqui, pessoal. Graças a Deus. Olha o estrago de água. Exagero de água aqui, ó. A força dessa boca, ó. Eu vou jogar água aqui a quase 5 metros lá na frente, ó. A força que ela tem, ó. Dá água ali para as galinhas, ó. Opa! Enchei ali a vasilha. Agora é reativar a horta. É cuidar nas plantas. Aguar bananeira. Aguar aqui... O mamueiro, ó. O mamueiro, ó. Bananeirinha ali. A gente vai só que está, ó. O mamueiro aqui está regado. Vou coar tudo que estiver direito. Porque há muito tempo sem água, pessoal. Mas é muita força, viu? A água ali. Muita força mesmo. É bom demais, né? Organizar também a encanação. A encanação para casa ali. Organizar a encanação para casa direitinho. Té, té, té. Gente, 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 gente. A gente está bom ligeirinho demais demais mesmo. Quase para ficar lá naquele balde, ó. A distância que está aqui, ó. Quase está aqui. Dá para ficar no balde lá. Então, pessoal, é isso. Dei cedo. Essa aí vai morrer um dia de trabalho. Mas a água aqui garantida. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, pessoal. Inscreve mais vídeos aqui no canal. Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.